Música Nós vamos trabalhar agora para repassar pelo menos 100 milhões de reais para o poder executivo Mas não para o que eles querem Nós vamos repassar condicionado a aplicação no hospital Valfredo Gugel Aplicação no hospital Maria Alice Fernandes da Zona Norte Aplicação no hospital da mulher de Mossoró que está fechado Aplicação para pagamento de mais de mil cirurgias que estão represadas na rede pública E também para pagar diárias dos policiais agora que se avizinha a operação verão E nós estamos vendo aí cada dia a segurança pior Eu vou tentar usar a minha posição, minha palavra com a opinião pública, com os deputados Para que nós possamos aprovar isso no Tribunal de Justiça Mandar para a Assembleia e pedir ao presidente Ezequiel Que designe uma comissão de deputados para acompanhar a aplicação desse dinheiro Música 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 E aí